Bora agora falar de habitação? Você sabia que existe uma lei federal que garante assistência técnica a famílias de baixa renda no Brasil? Não? Pois é. Quem cuida disso é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo e quem explica pra gente sobre esse auxílio e como ele funciona é o presidente do Conselho Regional aqui de Mato Grosso do Sul, João Augusto Albuquerque Soares. Bom dia, João. Bom dia, Verusca. Pois é, essa lei é a 11.888, 2008, quer dizer, ela é antiga, né? E o que o CAL está trabalhando, já vem há algum tempo, é pôr essa lei pra ser executada, né? Como é que ela funciona, João? Então, ela tem a missão de atender famílias de baixa renda, né? Então, as outras pessoas da sociedade são atendidas porque conseguem contratar um arquiteto, um engenheiro pra construir. Essas famílias, normalmente, não conseguem. E essa lei garante a essas famílias que tenham, sim, um acompanhamento, uma assistência técnica, tanto no projeto, tanto na execução, com um projeto novo, uma reforma, né? E quem tem obrigação disso são o Estado, os municípios, né? E o Estado tem obrigação de oferecer essa assistência técnica. E oferece através do quê? Do Conselho de Arquitetura? Não, não. O Conselho só entra nessa, assim, na divulgação e na capacitação dos profissionais, que, normalmente, quem vai executar serviço é o arquiteto urbanista ou o engenheiro, né? São essas duas carreiras que dão essa assistência técnica. Mas a obrigação dela, de dar essa assistência, é a do Estado, seja a nível estadual, seja a nível municipal. Muita gente procura, João, ou não tem a menor ideia de que tem esse direito. Não, não tem a menor ideia de que tem esse direito. Por isso, o CAO entra nessa campanha de divulgação, né? Para que as prefeituras, no mínimo, né? A gente tem uma campanha de cada prefeitura, cada cidade, no mínimo, um arquiteto no seu corpo, para poder dar essa assistência, né? É quase como, fazendo uma comparação, quase como um SUS da habitação, né? Você é de baixa renda, você tem uma necessidade médica, você procura o SUS. Na arquitetura, devia acontecer da mesma forma. Quando a pessoa, de repente, ela procura lá a prefeitura, o Estado, enfim, ela não é atendida, ela pode procurar o conselho e fazer, abrir uma reclamação de que não foi atendida? Pode, pode, né? O conselho, a função primordial dele é a fiscalização do exercício profissional, né? Então, a gente tem essa obrigação e aí, no caso, a gente cobraria quem de direito, quer dizer, quem deveria estar prestando aquela assistência seria, no caso, o município mais diretamente ou o Estado também. E, João, vale só para a construção de novas moradias ou reforma? Não, não. Principalmente, né? E o que acontece muito, para a reforma, para a ampliação, né? Então, a gente andando pela cidade, você vê, é difícil você passar numa quadra que não está tendo uma obrazinha, uma reforma. Então, todas essas obras deveriam ter, para essas famílias, lógico, deveriam ter assistência, deveria ter um arquiteto acompanhando o projeto, deveria ter um arquiteto acompanhando a execução, para que essas habitações tivessem, fossem saudáveis e, às vezes... Construídas com segurança, né, João? Com segurança também, com certeza. Porque, vez ou outra, a gente está sempre noticiando aqui, residência que cai, às vezes, porque a pessoa não tem condições... Não teve um acompanhamento técnico, exatamente. E aí, quando a prefeitura vai fazer alguma coisa, daí já é tarde demais. Eu posso dar o endereço do site do Conselho, para quem quiser mais informações, quiser se informar antes de ir aos órgãos municipais? Sim, pode dar o site do Conselho, né? Tá, que é aqui, ó. CAU, né? Atenção, gente, C-A-U-M-S.gov.br, isso? É o de Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul, o CAU é estadual. E ali vocês, a pessoa liga, ou ela manda e-mail e vocês orientam? É qualquer forma, né? Tanto contato, pode até presencialmente lá, né? O CAU está bem situado ali nas planadas ferroviárias, né? Do lado do IFAM. A gente a recebe lá, como por e-mail, né? Qualquer contato. Mas a nossa função maior é divulgar, né? A gente acredita que a maioria das prefeituras não tem conhecimento disso. Então, esse primeiro momento nosso é de divulgação, né? Conjuntamente, a gente também capacita os profissionais para atuarem nessa área, né? E também um dado muito importante. Tem uma pesquisa nacional, onde diz que 80% das construções, de tudo que acontece, não tem o acompanhamento de um arquiteto. Quer dizer, é um mercado de trabalho também muito grande, que precisa ser visto e conquistado, né? Senão a gente fica como arquiteto só da classe alta, de belas mãos. É, parece que é serviço só para quem pode pagar. É, mas na verdade, todo mundo tem direito a uma boa arquitetura. Tá bom, João. Obrigada pela sua entrevista. Você fica aqui comigo, porque eu vou chamar, gente, o próximo bloco.